9 horas e 25 minutos, Rio de Janeiro ao vivo, pagamento de recurso devido pela Eletrobras ao governo pode ser antecipado. O Viga vai explicar um pouquinho mais dessa informação pra gente, diga lá, Viga. Poder não é que vai acontecer, né, meu caro Colombo? Mais uma vez, bom dia pra você, pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Nas últimas horas, um burburinho danado sobre a possibilidade de o governo conseguir antecipar 26 bilhões de reais, mas ainda, por conta da privatização em 21 da Eletrobras, recursos que seriam pagos ao longo aí dos próximos anos, das próximas décadas. E esses recursos seriam utilizados pra quê? Pra minimizar, pra diminuir o impacto das tarifas de energia que ficaram caras. Por exemplo, a MAPA viveu a eminência aí de ter um reajuste de mais de 40% na sua conta de energia. Na semana passada, foi baixada uma MP, uma medida provisória, tratando aí da chamada securitização desses recebíveis da Eletrobras. O que é uma securitização, meu caro Colombo? Você me deve, vamos lá, 10 mil reais. Só que você vai pagar esses 10 mil reais ao longo dos próximos anos. Eu preciso desses 10 mil agora. E aí eu falo com os bancos. Só se vocês querem comprar esses 10 mil que eu tenho a receber do Colombo, eles vão falar, sim, mas é claro, tem uma taxa, tem um pedaço, em vez de eles me darem antecipadamente pro agora e não para ao longo dos próximos anos, 10 mil, vamos dar, sei lá, 7, 8 mil reais. E é com base nisso, nessa securitização, que está sendo tratada pelo Ministério de Minas e Energia e também pelo Ministério da Fazenda, que o governo espera ainda esse ano em minimizar o impacto dos reajustes nas tarifas de energia em todo o país. Mas é preciso conseguir a securitização. Outro caminho seria conseguir direto junto à Eletrobras a antecipação de 26 bilhões de reais. Mas aí é mais difícil, mais complicado. Ninguém tem 26 bilhões de reais na gaveta. Essa é uma das medidas que o governo está tentando resolver no curto prato para ver se baixa um pouco essa pressão sobre a tarifa de energia em 2024. Uma outra medida é que nos próximos dias o governo vai baixar um decreto para tratar da renovação da concessão das distribuidoras de energia. E aí, embora um perigo danado, vocês que têm a N1 em São Paulo, entendem muito bem do que eu estou falando. Então, esse novo decreto promete aumentar os canais de conexão das concessionárias com a Prefeitura, com a população e, principalmente, ser mais rigoroso no cumprimento das metas por parte dessas concessionárias. têm muitas obrigações, mas nem sempre elas são colocadas em prática, né, Colombo? É isso aí.